Opa, tudo bem? Aqui estamos para dar continuidade ao projeto inicial da Home Bike, que agora passa a ser Camper Bike. Como expliquei no vídeo anterior, para quem não assistiu, é bom que eu retorne lá para melhor entendimento, mas houve algumas mudanças de legislação, quer dizer, na verdade não houve umas mudanças. Eu desconhecia das legislações do Detran, então acabaria comprometendo o meu projeto inicial da Home Bike, mas mais à frente ela sairá do projeto e vai se tornar a realidade. E para não perdermos tempo, porque haveria muitas modificações de uma coisa que poderia ser mais simples e se alongaria muito. Então, baseado nesse sentido, eu resolvi optar pelo projeto inicial, que foi minha primeira criação, que é o Camper Bike, e é o que nós vamos tocar em prática hoje. Então, como eu já havia feito o chassis para Home Bike, eu vou aproveitar o mesmo chassis, fazendo algumas pequenas alterações, mais nas suas dimensões em comprimento. Antes deveria ter 2,50, porque era uma moto que eu puxaria, agora como é uma bike, 2,5 metros daria muito volume e peso no resultado final. Então nós vamos reduzir para 2 metros, e vou tentar preservar mesmo a largura de 1 metro, ok? Claro, nisso tudo vai mudar tudo, o projeto inicial tinha outras dimensões, e não somente do comprimento e largura, mas altura, espaço interno, tudo você vai modificar em virtude dessa necessidade de ultrapassar esse probleminha aí, que mais à frente a gente consegue resolver, ok? Então vamos lá, dar continuidade aos trabalhos, e agora é Camper Bike! É importante que se diga que o meu espaço de trabalho é um bocado limitado. Na verdade a minha oficina é na minha própria casa, e nessa peça aqui era o quarto das minhas filhas. Como elas casaram, sobrou esse espaço e eu estou aproveitando eles. Então, vocês vão ver agora de onde é que vai sair esse projeto, e vai ser um bocado apertado, mas eu chego lá. O projeto inicial que vocês conheciam logo no princípio era exatamente esse modelo do chassis, né? Então ela será modificada agora, por exemplo, aqui no meio, no centro do chassis ficariam as rodas, já não ficarão mais, em virtude, porque quem vai puxar é uma bike e não uma moto. Então, em consequência disso, nós vamos modificar a posição delas, elas virão pra cá praticamente, a extensão delas vai ser mais umas delas, saindo daqui e indo pra ali. Porque na verdade o cambão vai ficar aqui na frente, o cambão que puxa fica aqui na frente, mas a direita aproximadamente por aqui, por aqui ficou o cambão, e lá atrás vai ficar praticamente todo, não totalmente o peso aqui atrás, mas a divisão vai ser paralela, porque mesmo ela ficar daqui atrás, parte da cozinha vai ficar aqui. Então esse peso aqui vai contrabalançar e não vai pesar muito quando o cambão for engatado na bicicleta, ok? Então vamos agora fazer as alterações, vou tirar praticamente meio metro no comprimento e fazer a motivação do espaço das rodas. Vamos nessa! Tchau! 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 E este, como vocês podem ver agora, já foi diminuído o comprimento, Então naturalmente agora vamos unir essa parte do fundo aqui, vai ser unido aqui, e é esse agora o tamanho definitivo, o comprimento vai ser esse aqui para camper bike, então agora é fixar, passar cola na madeira e fixar os parafusos, e aí depois posicionamento das rodas, ok? Na verdade o posicionamento das rodas agora não é o mais importante, mas eu vou tentar fazer isso agora, mas eu quero começar já a fazer a estrutura do formato, mas isso a gente vai fazer agora, bora lá! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 de 40 no total então ele começa aqui na parte traseira e termina aqui na parte frontal onde vai ter duas colunas também em média 60 cm e finaliza lá em um metro e essa parte do teto que começa aqui na frente dele né até a parte traseira que lá vai ser a cozinha onde vai estar o fogão aqui vai ter uma curva na lateral vocês virão uma curva que começa em 60 aqui e finaliza lá em um metro vamos dar o segmento bora lá para quem questionar o significado porque dessas duas esses dois suportes de metal tem toda uma lógica nisso não é porque esse aqui realmente dá uma boa resistência né e temos que considerar também que em segundo plano esse aqui não passa de um protótipo então o protótipo naturalmente é o que eu havia falado ele tem um princípio para a gente ver como é que vai ficar o resultado final naturalmente isso aqui no futuro não será madeira no final no futuro será estrutura de alumínio onde tem esse suporte de sustentação será naturalmente soldado né então isso tudo muda de cenário a partir do momento quando tiver um produto final mas até lá naturalmente a gente precisa fazer todos os testes necessários de resistência para ver como é que fica isso aqui é uma estrutura muito resistente sequer muito firme vocês têm uma ideia olha aqui ó tá balançando mas aqui embaixo não aqui embaixo tá resistente ó ligar e ela tá muito firme e além do mais mesmo que ficasse teria aqui uma parede e lado interno uma parede no interior dele entre as duas paredes levaria uma camada de isopor ou de manta térmica quando final vai dar no mesmo né porque o tanto isopor como também a manta térmica vai dar o mesmo resultado isso é o que importa como eu mostrei agora na área no chassi né porque que é fundamental esse procedimento primeiro com a vantagem é o catex é um material de ótima resistência para finalidade que ele vai ser proposto né e o isopor é um excelente isolante térmico então além de leve é um excelente isolante térmico ou seja no interior não vai ser calor e muito menos será frio independente do clima externo então essa grande vantagem como ele é um protótipo o que naturalmente é esse procedimento todo aqui apenas uma experiência como eu falei é um protótipo estou aqui desenvolvendo exatamente para a gente poder ter uma ideia o resultado final né naturalmente o resultado final talvez não venha ser o o isopor com um isolante térmico talvez venha ser uma placa de espuma que não me recordo o nome agora mas essa placa de espuma de espuma tem a mesma resistência e é considerado um dos melhores isolantes térmicos do mundo se não for melhor então naturalmente quando todo o processo for aprovado e resultar o definitivo naturalmente vai ser toda a estrutura de alumínio e o revestimento vocês agora não sei se vai ser a cm a parte externa e esse material sólido que eu citei a pouco isso é um pouco a ser estudado ainda mas onde é que eu levo em consideração tudo isso custo-benefício porque não custa não vale nada tu fazer um projeto cuja finalidade dele é poder oportunizar a todas as pessoas que não têm a mesma renda para comprar um motorhome ou a combi home como eu dou como exemplo um trailer se for naturalmente que eu vou procurar as peças e a matéria-prima mais em conta para poder baratear o custo final mas isso não significa que sendo feito de alcatex ou o interior seja isopor um isolante térmico que ele vai perder a sua qualidade muito pelo contrário porque ele pode perfeitamente ser por fora com o revestimento de alcatex mas ele poderá ter um outro procedimento por exemplo manta de fibra de vidro o interior por exemplo alcatex é só apenas a estrutura para segurar fora o que eu venho a colocar a frente dele então para mim o mais importante no momento é o custo-benefício e é fundamental que se pense assim ação e Se inscreva no canal 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 E aí 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 para picar verduras, legumes, cortar carnes, que ficará embutido. Então o princípio é esse. Aqui é a tampa, que quando abre, ele vira nada mais que uma proteção em sombra para quem trabalha aqui por fora. Eu estou pensando uma maneira, em dias de chuva, por exemplo, que mesmo com cobertura, mesmo com toda a segurança, mas tem dias de vento, né? Pensando seriamente em ter por dentro, porque ele vai avançar um tanto aqui por dentro, fazer uma passagem, tipo uma porta, que possa ter acesso à cozinha. Já que não se consegue fazer na rua com um tempo ruim, a gente poderia ter a possibilidade de fazer dentro da camper bairro, beleza? Então aqui já começa a se definir. É mais ou menos assim o teto, vai ter mais alguns detalhes aqui em cima, que vocês vão ver na continuação da montagem. Mas já dá para ter uma boa ideia do espaço interno. Pode ver, eu estou aqui no canto e olha tudo que sobra de espaço para cá. Ou seja, dá perfeitamente tanto para um solteiro como para um casal. e como é praticamente somente uma cama aqui embaixo. E vendo a possibilidade de como é que eu vou fazer uma salinha aqui improvisada. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Vamos ver. Uma salinha, mesa. Vamos ver. Não é possível quando você tem vontade de fazer. É isso. Ok? Bora lá então. Vamos nessa. Temos bastante firmeza. Ainda falta muito mais ainda. A gente já está bem firme. E praticamente leve. Não pesa nada isso. Vai ser facinho para uma bicicleta puxar. Maravilha. E a camper bike está criando forma. A estrutura dele está indo de bom tamanho. Está ficando ótimo. Aqui é o teto, né? A estrutura superior. A parte frontal. E lá a parte de trás. Como eu disse há pouco. Essa parte que será destinada. Aqui será destinada a cozinha. Claro. Naturalmente virar uma base aqui. Uma tampa. Aqui vai baixar. E o interior lá fica os pés embaixo da cozinha. Mas está indo bem. Está indo bem. Isso aí praticamente não pesa nada. Nada, nada, nada. É muito leve. Muito leve. Muito leve mesmo. Ó. Sem medo de errar. Aqui deve ter quando muitos... Sei lá. Uns 4, 5 quilos. Será que tem isso? E com a parede. Como eu mostrei. Com aquele revestimento, né? De isopor. Vai dar toda a diferença. Aqui a peça que eu falei. Então imagina hipoteticamente. Aqui ela é isopor no interior. Eucatex em ambos os lados. Que será o revestimento. Então todo ele será com esse material. Pelo menos o protótipo, né? Será feito assim. Todas as laterais. Teto. Com exceção do assoalho. Que vai ser compensado. Mas todo ele vai ser com esse material. Naturalmente poderá haver o questionamento. Mas para aí. Vai ficar com essa aparência assim? Com esse eucatex por dentro e por fora? Não. Na verdade não. É simplesmente uma parede de sustentação. Para a camada térmica que é o isopor. O acabamento final. Isso aí. No futuro naturalmente. Fica a critério de cada cliente. O revestimento interno. Quem decide é o cliente. Assim como eu vou decidir. O revestimento para este protótipo. Assim como também. O revestimento externo. Uma pintura. Sei lá. Ainda. Quer dizer. A ideia eu tenho. Não coloquei em prática ainda. Mas vocês vão gostar muito. O resultado final. O acabamento. Vai ficar excelente. O que vai. Esse método. Essa jogada aqui do. Do isopor eucatex. É o pulo do gato nesse projeto. Porque o peso dele. É insignificante. Posso dizer. E alegar. Que o interior dele. O que vai ter de peso. É o que vai ter aqui dentro. Praticamente. O peso é esse. E aqui como eu falei. Aqui já dá para ter mais uma ideia. Vocês me perdoem. Mas o meu celular. Não. Infelizmente. Não. Não reduz o tamanho da imagem. Eu tenho que me afastar muito. Para poder mostrar. Porque minha peça é muito pequena. Então é difícil. Então. Aqui como vocês podem ver. A parte de trás. Aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ter uma tampa. Deixa eu ver. Aqui vai ter uma tampa. Que segue aqui em cima. E tem uma quebrada. Que vem mais ou menos até aqui. Naturalmente. Aqui haverá uma dobradiça. O sistema de dobradiças. Que de ponta a ponta. E vai ser uma tampa em forma de L. Então quer dizer. Quando ela abre. Vai fazer em cima. Uma sombra espetacular. Até inclusive. Proteção para chuva. Se for uma chuva fraca. Vai ser superado. Tranquilamente. Mas. No andar da carruagem. Como se diz. As coisas começam a aparecer. E o entendimento. Vai ficar muito mais fácil. Beleza? Espero que esteja do bom grado de vocês aí. Mas vai ficar muito bonita. Vai ficar. Ah vai. Ok? Bora. Vamos nessa. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bem, mais uma etapa concluída, a camper bike agora começa a definir uma forma e realmente vamos agora partir para outros detalhes, como o interior, por exemplo, vamos definir exatamente a bancada da cozinha, a tampa, as janelas ou a janela, a porta, o acesso à camper bike e todo o seu interior, o que vier a ser fundamental agora para que ele já comece a criar a forma definitiva. Eu estava reparando o tempo lá fora, eu moro aqui em Florianópolis, é incrível, a gente tem passado os últimos dias de um calor, é para matar e hoje assim do nada o clima mudou radicalmente, é um frio, uma ventania em pleno verão, é surpreendente isso, mas vamos lá, continuando aqui o projeto. Então é isso, então há uma coisa que é importante dizer a vocês é o seguinte, eu gosto de frisar isso sempre, para quem está chegando agora e não viu os vídeos anteriores, é para que você entenda, mas por que eu estou fazendo tudo isso em madeira, né? Há uma lógica e uma razão muito forte para isso. Como eu citei lá no primeiro vídeo, todos os meus projetos estão na minha cabeça, não tenho um hábito de passar por papel, porque eu não estou apresentando para os outros, é para mim mesmo. Então o que é para mim, está comigo. Então eu decidi fazer tanto em madeira como podia ter feito em qualquer outro material. O que eu preciso é dar forma, vida, a ideia, somente isso. É um protótipo apenas. E como o protótipo naturalmente está passivo de mudanças, mudanças de alterações, acrescentar alguma coisa ou retirar algo, não importa, isso é um protótipo, né? Porque na verdade, o protótipo dando resultado, tudo funcionando como tem que ser, aí o meu objetivo, a minha meta é fazer a estrutura dele em alumínio. Aí poderá se perguntar, mas por que não fazem metalom, ferro, coisa assim? Por que que vai puxar uma bike? Então quanto mais leve possível for, melhor. E a ser definida ainda a estrutura externa. Se vão fazer em ACM, ACM é o material que leva uma, eu não sei exatamente qual é o material que leva, mas junto dele tem um alumínio. São umas chapas lisas, finas de, quanto muito, 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Então, tudo isso é para tornado leve, leve. Tem que ser o mais leve possível para que não fique pesado ao puxar. E curiosamente, mesmo sendo feito agora em madeira, ele não passa de 5, 6 quilos essa estrutura aqui. É incrível, né? Olha se o volume, não acredito que não pese tanto. E naturalmente não vai pesar até, porque tem por finalidade as paredes internas e externas serão feitos mais ou menos dessa forma, como mostrei nos vídeos anteriores. O isopor interno e externamente, no caso aqui é o Catex. Aí se perguntava, mas sim, mas por que é o Catex, né? É um material que encontrei que é leve, vai dar a função de que é preciso, bastante sólido e com isopor dentro, então mais ainda. E o isopor é térmico. Então, esse é o principal motivo. Quanto ao interior, ah, o Eucatex não é bonito. Calma, o Eucatex é só uma proteção, é só uma parede. O interior se decide depois de qual revestimento vai ser feito, tá bem? Mas o princípio é esse. A cozinha, uma outra situação que alguns poderão se perguntar, mas a cozinha, ela é externa, né? Como é que fica nos dias de chuva? Bom, a tampa que abre é tipo asas de gaivota, né? É que nem aqueles carros, acho que foi a Mercedes ou sei lá, não sei qual o nome, não me recordo a marca do carro, que as portas abriam e deram o nome de asas de gaivota porque elas abrem assim, ó, né? Então, a tampa traseira vai ter esse mesmo formato, ele vai abrir assim. E essa tampa, ao mesmo tempo, é uma proteção pro sol, pra ter uma sombra ali atrás, né? Mas também, pra chuva. E como é que eu consigo me proteger com a chuva? Simples, é só botar uma estrutura de um material vinílico, transparente ou não, claro que o ideal é transparente, que ele possa percorrer as três faces e até o chão. Pronto, já tá protegido da chuva. Inclusive, pode ser até uma outra opção pra tomar banho, né? Bom, ideias não faltam. Mas uma outra situação em caso de chuva e a chuva, por exemplo, seja torrencial ou muito vento e que não se possa ir pra fora pra fazer o alimento, né? Fazer a comida. Uma alternativa que eu tô pensando é pela parte interior, a parede que divide tanto a cozinha como para o interior da camperbike a ser móvel. Ou seja, poderia retirar a parede ou de correr para um lado ou suspender para cima e ter acesso direto à cozinha. São alternativas, né? E essas ideias todas eu tenho que aproveitar. Naturalmente, pra quem tá chegando agora, dando continuidade, no projeto eu pretendo ter conversores de eletricidade, 12 volts, 110, 220. pretendo ter placar solar, um climatizador no teto. Sabe? É ter nessa camperbike, em forma resumida, tudo praticamente ou quase tudo, que tem um motorhome, que tem uma combihome, por exemplo. Então é isso. Então é isso. Eu preciso dar essas explicações a toda vez que eu falo num vídeo, porque nem sempre as pessoas acompanham. As pessoas estão chegando agora também, é natural, o canal é novo. Esse é apenas o quarto vídeo, né? O projeto inicial era uma homebike, mas legalmente não seria possível puxar por uma moto, porque a lei não permite, por causa das dimensões. Isso, pro teleio, vai ser pra mais à frente. Então volta ao meu projeto inicial, que era o sonho. Tô colocando então o sonho em prática, que seria a camperbike. Mas eu resolvi dar um pulo e fazer a homebike, mas tive que cair na real. Tá bem? Então é isso. A princípio, o projeto tá em bom andamento. Vou manter a frequência de um vídeo semanal. Não tem como fazer um ou dois vídeos por semana, porque tem uma lógica pra isso. É um trabalho complexo, nem tudo assim tão rápido pra ser feito. Não faz isso com novidades a todo instante. Como tu, por exemplo, pegar a estrada, todos os dias tu tens uma novidade. E mesmo assim, há um delay de quem faz os vídeos na estrada, né? Porque falta internet em certos lugares e tal. Pronto. Aqui eu tô dentro da minha casa, nesse espaço pequeno aqui, que é a minha pequena oficina. E aqui tô tocando barco. Então por isso eu garanto que... O garantir é muito forte, mas eu procuro garantir que semanalmente eu terá sempre um vídeo. Beleza? No mais, eu quero fazer um pedido que todo mundo faz. Eu não posso fugir a régua. É que você se inscreva no canal. Que compartilhe com seus amigos. E se for no desejo do seu coração, quiser curtir o trabalho que eu estou aqui fazendo. Ou descurtir. Eu agradeço de qualquer maneira. Todo e qualquer apoio que vocês puderem me dar nessa hora. Porque, como eu falei há um tempo atrás, eu sou aposentado. E como aposentado, naturalmente, os recursos não são dos melhores. Eu faço dentro da minha possibilidade. Beleza? No mais, eu agradeço mais uma vez. Por estar aqui acompanhando. Me dando força. Mandando suas mensagens. Vamos tocar o barco. Bora lá. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho